Coisa! É da hora de ir das crianças, né mano? Nossa senhora! Acostei pra caramba já, velho! Eu lembro quando eu era criança Eu entendo Peraí que tá difícil aqui lembrar Queria essa musicinha, mano? Só, olha aqui É a música de lembranças O que é? Deixa eu lembrar aqui Peraí, cara Não, não é isso, cara Sem outra lembrança É quando eu era criança, né? Peraí, vai, vai! Fazer força aqui Ai, eu tô conseguindo! Tô lembrando, mano! Meu pai falou que vai levar a gente pra ela Lá é no graminha É o meu zigue É o zigue Eu falei pro meu pai Me dar um castelo cheio de toque Mas só que ele me levou Num botinho Se é louco, tio Do que eu mais gosto de brincar com o meu pai É de ladrão ladrão É da hora Meu pai falou que vai trazer um amiguinho pra mim brincar hoje Vai ser legal O nome dele É Tomagoshi Minha mãe falou que quer me levar no bloco do Saci Mas eu não quero, não Eu quero ir no bloco do BBB Vai eu, Pachequinho e o Pedro Ernesto Vai ser legal Ah! Ontem eu fui no nível da Eca E esse aí xingando todo mundo Nunca vi isso Uma festa não é sempre combo de algum monte Hahaha Nossa! Fiquei de caretinha Minha mãe falou que vai dar uma cachorra pra mim Aí eu vou brincar com ela lá debaixo da arvrinha Ai! Eu fico tão emocionadinha Amanhã você vai ir na processão Olha só Ô mãe! Cadê meu geladinho? Tchau!